O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF, o IGES-DF, está com inscrições abertas para vagas de analista de TI, desenvolvedor médico com especialidade em clínica médica, médico anestiologista e técnico de laboratório. Os processos seletivos para o cadastro reservam e exigem graduação de nível superior e também especialização nas áreas, Sabrina. Olha, para alguns cargos, o salário pode chegar a 15 mil reais. Entre os benefícios, os aprovados terão auxílio de transporte, auxílio alimentação, abono semestral e folga de aniversário. Para se inscrever, basta acessar o site, está bem aí na tela para você, igesdf.org.br. É isso, as inscrições vão até o dia 9 de setembro. Não perca até a próxima semana, o site está aí na tela.